Presidente das Mães de Descartes, Oficina de Anteios, Pastores-Sempre, com certeza, a pastoração, nem mais, nossos pastores, vai ser uma prova, meu bem, de todos, que já foi uma prova, vão ser legalizadas. E nós, como é ser, nós temos interesse em participar na difusão das partes comunitárias. Nós, por decisão do ministro Sérgio Mota, ministro das comunicações, foi barrada essa decisão e foi enviado ao Congresso, para que o Congresso decida sobre essa legalização. E vocês sabem, o Congresso, finalmente, fica embarazada, demora, e é o resultado... E aí 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 Amém. 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 Amém.